Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi revogado o decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal. Após a publicação do ato do presidente, os militares começaram a deixar a esplanada dos ministérios. A operação de garantia da lei e da ordem permitiu que as Forças Armadas atuassem após o descontrole das manifestações em Brasília nesta quarta-feira. O decreto do presidente Michel Temer suspendeu a ação após o governo avaliar que a normalidade foi restabelecida. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da presidência explicou que a medida foi autorizada para garantir a segurança da população. Tendo em vista o pequeno efetivo para aquela situação, não pequeno, mas o efetivo insuficiente para aquela situação e outras que se apresentavam, foi que finalmente o presidente da república aceitou e decidiu pela sugestão de que não há mais solução. Nós temos que empregar mais força, mais tropa, para preservar as vidas das pessoas que estavam dentro daqueles prédios. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, explicou que está entre as atribuições constitucionais das Forças Armadas a atuação na garantia da lei e da ordem em situações como essa. E lembrou outros momentos em que as tropas federais foram acionadas, como na Copa do Mundo em 2014, nos Jogos Olímpicos em 2016 e em situações de greves policiais nos estados. O ministro anunciou que o governo vai tomar providências para responsabilizar os manifestantes que danificaram o patrimônio público. O presidente da república também decidiu acionar a AGU, a Advogacia Geral da União, para que sejam feitas perícias em todos os imóveis, em toda a esplanada, onde ocorreram atos de vandalismo e de barbárie, para que seja levado à justiça e venha a pagar pelos danos cometidos e responder criminal e penalmente todos aqueles que realizaram esses atos inaceitáveis e incompatíveis com o regime democrático. O ministro Jungmann ressaltou que não houve nenhuma ocorrência de conflito entre militares das Forças Armadas e manifestantes. Também afirmou que a ação garantiu a continuidade dos trabalhos no Congresso Nacional, com a aprovação de medidas importantes para o país. E encerrou transmitindo uma mensagem do presidente Michel Temer. Não há democracia sem ordem. A ordem é basilar, é essencial para a democracia. E no que diz respeito às Forças Armadas, em síntese, poderia traduzir o seu pensamento da seguinte forma. Dentro da Constituição, tudo. Fora da Constituição, nada. E foi aprovada agora à tarde pelo Senado a medida provisória editada pelo governo que libera o saque das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O texto segue agora para a promulgação do Congresso Nacional. A aprovação é considerada fundamental para a regra continuar a valer. Até a semana passada, a Caixa Econômica Federal registrava mais de 24 bilhões de reais nos saques do FGTS para trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto. E a estimativa é que os saques cheguem a 35 bilhões de reais. Com a medida, o rendimento do FGTS também deve ser maior e ficar próximo ao rendimento da poupança. E o governo segue em busca da aprovação das reformas consideradas prioritárias para o país, em especial a previdenciária e a trabalhista. A afirmação é do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, falaram nesta quarta-feira a empresários do setor da construção civil. Com o tema Superação é a nossa maior obra, foi aberto em Brasília o principal evento do setor da construção na América Latina. Parlamentares, ministros e pesos pesados da economia nacional participaram da abertura. Até sexta-feira, a edição de número 89 do Encontro Nacional da Indústria da Construção vai discutir as inovações tecnológicas na área. Além da parceria entre o Estado e a iniciativa privada para impulsionar os negócios. As discussões vão ser divididas em 24 painéis com mais de 90 palestrantes. O setor da construção no país emprega mais de 2 milhões de pessoas e responde por cerca de 10% da economia brasileira. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, fez um balanço das ações na área no primeiro ano do governo do presidente Michel Temer. Entregamos até dezembro 590 mil unidades, todas elas com os compromissos saudados pela União. Foram contratadas também 330 mil novas unidades habitacionais. Foram 42 bilhões de investimentos com recursos do AGU e do FGTS nesses 12 meses. E agora, nos próximos dias, todos que acompanharam o processo de demandas da faixa 1 estamos retomando a contratação de 170 mil unidades da faixa 1 do programa do Minha Casa Minha Vida e das demais faixas do programa 1,5, 2 e 3, 440 mil unidades. As reformas em tramitação no Congresso, como a modernização trabalhista e a reforma previdenciária, são outros assuntos do encontro. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo não vai parar. O governo federal está trabalhando continuamente. Nós não permitiremos nenhum tipo de paralisia no país. Há grandes desafios, há grandes possibilidades, mas nós não podemos, em nenhum momento, deixar nos derrotar pelo pessimismo, pelo derrotismo. Muito pelo contrário, temos que olhar para os grandes avanços que nós já fizemos nesses últimos 12 meses e nos encher de energia para continuar avançando. E hoje estamos cada vez mais convictos de que as reformas de que nós necessitamos eram tão importantes na semana passada quanto são nesta semana. Portanto, continuaremos dedicados e empreendendo todo o nosso esforço na aprovação das reformas. E o presidente Temer recebeu o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Rodrigues Martins, e um grupo de empresários do setor. Eles entregaram uma pauta de reivindicações e aproveitaram para demonstrar apoio às reformas trabalhista e da Previdência. Nós combinamos de fazermos essa apresentação entrega para ele hoje pessoalmente. Se nesse instante o Congresso Nacional cumprir a sua obrigação de discutir e aprovar reformas que o Brasil necessita, o sinal que se dará ao exterior será maravilhoso. A Petrobras vai exercer o direito de preferência sobre três das oito áreas do pré-sal que serão leiloadas pelo governo em 2017. De acordo com o comunicado divulgado hoje pela estatal, independente do consórcio vencedor das disputas, a estatal terá o direito de escolher se quer ser operadora com uma participação mínima de 30%. As áreas do pré-sal escolhidas são Sapinhoá, Peroba e Alto de Cabo Frio Central. Ainda segundo a Petrobras, essa decisão está alinhada com o plano estratégico da companhia, que prevê a sustentabilidade da produção de óleo e de gás. Nós ficamos por aqui e voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho